Mais uma vez, bem-vindo a mais um tutorial do Kaique. Na aula anterior, no tutorial anterior, falamos sobre ambiente de trabalho em Adobe Audition 1.5. Hoje vamos é procurar explicar como é que se pode gravar, porque boa parte dos nossos usuários trabalham nas rádios comunitárias e eu acredito que pretendem, por vezes, gravar blocos informativos, gravar programas, gravar spots, gravar entrevistas. Então, este é o programa ideal, para além do nosso gravador digital, este é o programa ideal que permite gravar e editar posteriormente. Então, depois de abrirmos e estarmos na nossa área de trabalho, no nosso ambiente de trabalho, temos aqui ao fundo este botão que tem um pontinho vermelho e que está, se colocado o cursor sobre ele, vem o record, que é em inglês, mas quer dizer gravar. Então, podemos clicar aqui e temos este preset, 64.100, é o sample rate, estéreo, 16-bit, está por reto, fazemos ok e a nossa voz já está sendo gravada, como podem ver aqui. Alô, 2, 3, 4, gravar, acabou de gravar, stop. Nós podemos ouvir aqui, vamos ver se eu consigo, e a nossa voz já está sendo gravada, vamos ver aqui. Alô, 2, 3, 4, gravar, acabou de gravar, ok, a nossa voz já está gravada, uma vez gravada, o que nós devemos fazer é salvar. Então, vamos até o file, save as, temos que notar que o formato aqui está em MP3, aqui no file name, nós acrescentamos o nome, vamos lá, por exemplo, teste, teste de voz, e escolhemos uma pasta, vamos criar uma pasta no desktop, no ambiente de trabalho, vamos lá, aqui, voz, carros, por exemplo. Duplo click e fazemos save, ok, a nossa voz já foi devidamente guardada, podemos ver consultar aqui, e aqui está a nossa voz. Então, é desta forma que nós usamos a Double Edition para gravar. Já a seguir, no próximo tutorial, saiba como cortar e como colar. e aqui está a nossa voz.